13 dias no oceano escondidos no leme de um navio que tinha como destino o Porto de Santos. Essa foi a saga de quatro homens encontrados esta semana no litoral do Espírito Santo. De acordo com autoridades, os cidadãos resgatados alegam ser nigerianos, mas não possuem documentos para confirmar sua origem e identidade. A Polícia Federal no Espírito Santo foi acionada hoje para ir a bordo de um navio de bandeira da Libéria, onde foram localizados quatro clandestinos. A embarcação partiu no dia 27 de junho da cidade de Lagos, na Nigéria. Policiais federais do Núcleo de Polícia Marítima foram ao local e confirmaram a presença dos clandestinos, que estavam escondidos na casa de leme do navio. Uma fonte policial disse nesta terça-feira que os quatro homens foram enviados temporariamente para um hotel, se encontram alimentados e estão bem de saúde. Os estrangeiros vão ficar sob custódia e responsabilidade da agência marítima até que retornem ao país de origem. Até a devolução compulsória à Nigéria. Com licença, tomando e brincando que ativados as as, E a próxima semana? Obrigado.